Eu tava na esquina plantado Fumei um balão e lembrei do passado Quantos amigos que eu perdi no tráfico Liberdade por mano que tão privado Operação na favela, quatro brindado A bala voa, inocente é baleado Morador indo trabalhar esculachado E os menores já tão nascendo revoltado Corta o meados e troca tiro com o brindado Na entrada da favela vi vários pênios queimados Morador fazendo protesto pra todo lado Quem matou Lourenço foi a burra do estado A favela de luto e os amigos tabulados Se os alemão tentar, vai sair voado O raca do mano tá cuspindo pra caralho E os bebelta na contenção do rádio A boca vendendo e lucrando pra caralho O bala na favela, barulho, pico para o alto Olha de PCX com a gata na garupa Trajado de Nike, invejoso, me atura Tô vendendo as cargas lá na barra da Tijuca A meta é ficar rico, seu filho da puta Tem que somar no crime, senão tu vira bucha E ser vaciloso, amigo, pega e te executa E no final de tudo vira estampa de brusa O crime é ilusão, não te leva em porra nenhuma Eu me ajoelhei e agradeci ao Senhor Pelo livramento que o pastor revelou Pena de que riu quando tudo começou Já fui humilhado, mas Jesus me exaltou Agora eu tô surfando nas batidas Larguei o crime e tive que mudar de vida E minha mãe hoje chorando de alegria Por ver seu filho dando a volta por cima A nova era que tá dominando a pista E o menor tralha tá lutando nessas pracinha Traficando hit no estúdio todo dia Descrito 23 é o nome da filha Me fazendo show na vitrine pra blogueirinha Que faz de que toque no Instagram de maquinha Ela grita no meu show, sabe que o menor é mídia Passando de BM chama a atenção das nozinhas Umbazuga é um braço pra Rhino que faz con information events E aí E aí E aí E aí